Eu sou a Larissa Araújo e eu sou da Lavanda, é um ateliê de cerâmica artesanal. Olha, eu entrei faz pouco tempo, assim, e já me adiantou anos, eu acho. Quando tem alguém pra te mostrar o caminho, é muito mais fácil do que... Eu não preciso cair 30 vezes, eu vou cair umas 3 só, né? Porque a Sabrina já caiu umas 30 por mim. Minha principal dúvida era por causa do investimento que ia ser feito, assim. E aí, até a Sabrina me ligou e falou assim, se tu me disser que não tem esse dinheiro agora, eu te garanto 100% que tu vai recuperar, pode entrar que tu vai recuperar. Ela me deu a palavra dela, e aí eu apostei, peguei toda a minha reserva de emergência e apostei. Falei, então vamos embora. No primeiro mês eu dobrei já o maturamento e já recuperei o dinheiro. Antes de entrar na mentoria, em 2019 eu faturei 25 mil no ano, faturamento de 12 meses. E em 2020 eu faturei 30 mil em um mês. Eu consegui faturar em um mês o que eu faturei no ano passado inteiro, aplicando campanha, estratégia e tendo pessoas pra me apoiar, assim, uma rede de apoio.